Já passei por aqui Com a vista cansada E a cabeça lotada Foi, não foi, tô esquecido Do frigir, já fui passado Sem imagem, sem som Vira e mexe, tô batido Bebo liso e abusado Já me davam o vencido Bebo liso e abusado Antigamente 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 Elas vinham e viam Sorriam e corriam Mas nada Nada De si Antigamente 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 Segurei o juízo, levantei toda vista Olhei reto na vida e acabei no sentido É que os olhos não esquecem Quanto a vida parece uma saudade da nada Pantiei, fui inusitado pra ver Se triplava o acaso É como Jean-Paul dizia Antigamente 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 Antigamente